No ginásio Amário Vieira da Costa, o Moarama saiu na frente quando Mura tocou para Oshita fazer 1x0. Mas o Pato não desistiu e na jogada de André e Gé, André mandou no canto 1x1. No segundo tempo, Luciano para Gé, aí o camisa 9 apareceu, limpou a jogada e mandou no ângulo de Lucas, virada do Pato 2x1. Nos minutos finais, o Moarama com goleiro linha, mas Cabriuva não desistiu e mandou de longe. Fechando o jogo, o Moarama 1, Pato futsal 3. O Pato terá vantagem do empate no jogo da volta para garantir vaga nas quartas de final.